Olá, desde 2016, nós da Auditoria Cidadã da Dívida, temos combatido o projeto de lei que autoriza a criação de um esquema de desvio de recursos públicos no Brasil, disfarçado de securitização de créditos podres. Conseguimos diversas vezes adiar a votação para que os parlamentares tomassem conhecimento do que está por trás desse projeto nocivo. O PLP 459 autoriza o Estado a ceder o direito ao recebimento de créditos tributários, ou seja, vamos pagar os nossos tributos aos bancos, mas o dinheiro não chegará aos cofres públicos, porque no meio do caminho será desviado para empresas e fundos que estão sendo criados para operar esse esquema. Sem entrar nos detalhes mais engenhosos, a operação antecipa de forma onerosíssima receitas que seriam arrecadadas futuramente, o que é vedado pela lei de responsabilidade fiscal. De olho nessa antecipação de recursos, que poderão entrar inicialmente nos cofres dos Estados, Alguns governadores têm pressionado parlamentares pela aprovação do projeto, que além de inconstitucional, é extremamente lesivo, como comprova o caso de Minas Gerais. O Estado está quebrado porque esse esquema já está funcionando lá há alguns anos. Existem outras alternativas legais, legítimas, que podem trazer recursos para os Estados, a começar pelo enfrentamento da dívida dos Estados com a União. Estados já pagaram mais de três vezes essa dívida, portanto, são credores, como comprova a auditoria. Os Estados possuem também créditos da Lei Candir e vários recursos, porque o Brasil é riquíssimo. O governo federal tem mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais no caixa único do Tesouro, Tem outro trilhão e 200 bilhões no Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos de forma ilegal. Tem também 380 bilhões de dólares em reservas internacionais, além de todos os outros recursos que possuímos. Não há razão alguma para esse cenário de escassez que está dominando as finanças públicas do Brasil. Vamos buscar alternativas legítimas e não esse esquema fraudulento do PLP 459 de 2017, que precisa ser rejeitado. Pressionem parlamentares para rejeitar esse projeto. Contamos com vocês. Muito grata.